Pessoal, começando aqui na feira da Renascença aqui em Pesqueira, feira famosa mundialmente. Estou aqui com Dona Maria José de Poção. Dona Maria José, o que a senhora tem aí para vender? Bandeja. A partir de quanto? 70 reais. 70 reais, pessoal. Esse aqui. Lindo demais. Como é o nome disso aí? Esse aqui é bandeja também. Bandeja também, redonda, né? 75. 75. Uma pessoa que quer casar com um vestido de Renascença, a senhora faz? Tem um vestido de novo. Tem, né? Esse aqui é de 50, bandeja também. Bandeja também de 50. Deixa o telefone da senhora para contato? Sim. DDD87, né? 91, é, oitocentos, 91, 29, 26, 70. 91, 19? 91, 29, 26, 70. 91, 29, 26, 70. Obrigado, viu? Tudo de bom. Pessoal, estou com a dona Simone, ela está com uma banca aqui na feira, ela é de pesqueira mesmo, né? Mostrando aqui o que ela tem, ela tem Renascença, pano para banheiro, no caso toalhas para banheiro. Acho que é para garrafão aqui, né? É, isso aqui é toalha lavável, isso aqui é garrafão de água. Está de quanto esse de água, a partir de quanto? Esse aqui está de 13 reais. 13 reais. Tem jogo americano, quando americano tem blusas, com gelé. Os de gelé estão de quanto? Está de 6. Uma blusa dessa está de quanto? Esse aqui é R$5,50. R$120,00. Porque ela me fez quatro. E teve um mês, olha, a partir de R$75,00. R$75,00. Deixa eu mostrar. R$80,00. Deixa o seu telefone para contato. R$991,18,9791. DDD 87, né? DDD 87. Pesqueira Pernambuco. Obrigado, tá? De nada. Pessoal, mais uma banquinha aqui na feira da Renascença. Estou aqui com a dona Severina. Ela que está sem telefone, não lembro o nome, mas procura ela no Instagram, Severina Rendas. Grave bem o rosto dela, vai estar lá. Dona Severina, eu vou mostrar aqui as blusas, tá? Olha, pessoal. A blusa é a partir de R$150,00. No caso essa está para R$150,00. As de Cambrai de Linho, viu? Cambrai de Linho, né? As outras são de R$80,00. Tem mais barato, né? Mas tem mais barato de R$80,00. R$75,00. Depende da renda que eu coloco. Entendi. Faz quanto tempo que a senhora trabalha com Renascença? Faz muito tempo, uns 10 anos. 10 anos, mais ou menos, né? Muita gente, pessoal, a renda de muita gente aqui em Pesqueira é na produção e venda de Renascença. É famoso mundialmente. Obrigado, viu, Dona Severina? De nada. Fica com Deus. Complementando aqui, pessoal, a banca de Dona Severina, tem mais essas blusas aqui, ó. Deixa eu virar o vestidinho. Ó, vestidinho para criança. Encomenda para vestido de noiva. A senhora pega? O vestido de noiva? Bom dia. Bom dia. Ó, pessoal, eu vou mostrar aqui aos poucos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Ó, pessoal, eu tô aqui na barraca de Dona Juscelene, ela é de Pesqueira mesmo. Ela tem bastante coisa, biquínis, tapetes, tapetes quadrados, retangulares, em formato, acho que é hexagonal, tem toucas, muita coisa. Qual é o tipo de trabalho da senhora? Eu faço crochê. Crochê, né? A senhora aceita cartão também, né? Aceito cartão, aceito fix. Aceito cartão, fix. Qual é o telefone para contar da senhora? É 9128 5405. E tem o Instagram também. Tem, diga aí. Tem, é Juscelene29. Juscelene29. O DDD é 87, né? 87. Obrigado, tá? Nada. O canal Tiago gosta, tá? Tá certo. Olha aí, pessoal. Quem quiser vir, o local é coberto. Tem bastante, tem bastante, bastante produtos. Tem uma diversidade muito grande. Tem uma loja ali maior. que vende linhas, agulhas, tudo para a Renascença. Olha, pessoal. Não tem só gente de pesqueira. Tem gente de São João do Tigre. Vem da Paraíba para vender aqui. Essa aqui é Dona Dio. Dona Dio, isso é o quê? Uma toalha. Toalha redonda. Toalha redonda para a mesa, né? Para a mesa. Certo. Olha aí, pessoal. Que coisa linda. Trabalhado. Um verdadeiro artesanato. Que só encontra aqui em pesqueira mesmo, em São João do Tigre. Qual é o telefone para contar da senhora? 99-8-12-63-30. Certo. DDD? 83, né? É, que é Paraíba. Paraíba, né? 83. Obrigado, viu, Dona Dio? Nada. Valeu, tudo de bom. Você também. Pessoal, encerrando aqui o vídeo, que o vídeo já está longo. Mas podem vir, pessoal. Bastante coisa para comprar. A feira aqui começa cedo. E venham-se embora. Tudo de bom. Se inscrevam aí no canal Tiago Góes e no canal Família Batista Góes. Valeu, pessoal.